Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos retomar os trabalhos do Colóquio de Arrecolunial as Memórias Silenciadas. Nesta mesa vamos contar com os contributos de Pedro Aires Oliveira sobre a Baixa de Caçãs, a Revolta Esquecida. Agora, Pedro Aires de Oliveira é docente do Departamento de História da FCSH e investigador integrado do Instituto de História Contemporânea, unidade que também dirige. Os seus domínios de investigação e leccionação coincidem com a história de colonialismo e descolonização e as relações internacionais. Entre as suas publicações recentes conta-se o volume de 1961, em qual autoria com António Tomás, na Coleção Portugal, uma retrospectiva, Tinta da China, coordenada por Rui Tavares. No pré-el tem um volume sobre encarceramento colonial no século XX, editado com Filipe Arbic, Irane Pimentel e Helena Pinto de Janeiro. Seguirá depois a intervenção da Aniceta Afonso sobre Alcurar o Acordo Secreto. A Aniceta Afonso é coronel do Exército na Situação de Reforma, membro da Comissão Portuguesa de História Militar e investigador do IHC, o Aniel, antigo diretor do Arquivo Histórico Militar e antigo professor de História da Academia Militar. Mestre em História Contemporânea e Portuguesa pela Faculdade de Letras de Lisboa, de 1990. Autor de várias obras e artigos sobre os conflitos, em que Portugal participou no século XX, Grande Guerra e Guerra Colonial, e outros assuntos relacionados. Terceira intervenção será de Bruno Sena Martins, que tem o título Os Deficientes das Forças Armadas e os Corpos Memória da Guerra Colonial. Bruno Sena Martins é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é licenciado em Antropologia e doutorado em Sociologia. Os seus temas de investigação incluem o Corpo de Ciência, Direitos Humanos, Racismo e Colonialismo. É co-coordenador do Programa de Doutoramento Human Rights in Contemporary Societies e docente no Programa de Doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. Por fim, fará a intervenção a Diana Andringa, que falará sobre uma geração marcada pela guerra. Diana Andringa nasceu em 1947, no Dundo, Blanda Norte, Angola, e veio para Portugal em 1958. Trabalhou na imprensa estudantil e trocou definitivamente medicina pelo jornalismo em 1968. Em janeiro de 1970 foi presa pela PIDGS, acusada de apoio à causa da independência de Angola e foi condenada a 20 meses de prisão. De 1978 a 2001 foi jornalista na RTP e é, atualmente, documentarista independente. Nos seus trabalhos abordou diversas vezes o tema da guerra colonial. O seu último documentário, com coautoria de Miguel Cardina, é Guiné-Bissau, da Memória ao Futuro, integra-se no projeto Chrome, em cujo na página está, aliás, acessível. Durante, portanto, esta mesa, eu serei a responsável pela moderação. O meu nome é Mariana Carneiro, eu sou socióloga, especialista em direito de trabalho. Enquanto editora do Esquerda.net, tenho desenvolvido vários projetos sobre guerra colonial, um dos quais o dossiê As Feridas Abertas da Guerra Colonial. Muito já foi dito aqui, durante esta manhã, sobre a importância de revisitar e desconstruir os mitos que persistem sobre o passado colonialista e sobre a guerra colonial. E, portanto, eu queria, se me permitem, deixar um apontamento pessoal. Eu sou filha da guerra colonial. O meu pai esteve em Moçambique, nascida em Moimenta da Beira, filha adoptiva de um homem extremamente rígido do regime, o meu pai listou-se. Portanto, pertenceu à 21ª Companhia de Comandos. Espoliou, matou e viu morrer. Em novembro de 1970, foi evacuado de moeda para o Hospital Militar Principal de Lisboa. Passou alguns anos num hospital alemão, para o qual foram encaminhados alguns tropeados de guerra. Foi atirado para o depósito dos indisponíveis na Graça, Lisboa. E depósito é mesmo a palavra correta para nomear. Parte do corpo do meu pai ficou em Moçambique. Consigo trouxe a certeza de que era preciso acabar com a guerra e fez o 25 de Abril com tantas e com tantos outros. Defendeu-o na rua, de arma na mão, e continuou a defender a revolução durante toda a sua vida. Em alguns momentos, aliás, também de arma na mão. Meu pai foi um dos fundadores e dirigentes da Associação de Suficientes de Forças Armadas em Lisboa e em Viseu, tendo igualmente sido um dos construtores da Cooperativa dos Deficientes de Forças Armadas. Eu cresci com o Carmo Vicente, com o António Calvinho, com o Marcelino, com o Godinho, com o Arruda, com o Correia, que muitos e muitas de vós conhecerão. E é graças ao meu pai, Jorge Carneiro, uma das pessoas mais complexas e mais extraordinárias que conheci, e é graças a todos estes seus companheiros que eu sei, desde sempre, o que foi, de facto, o passado colonial português e os horrores de uma guerra injusta, imoral e mal dita. Que sei quem foi a Milcar Cabral e que sei o que é que foram os movimentos de libertação nacional. Que sei quem era o verdadeiro inimigo. Eu cresci com a morte, cresci com o cheiro à guerra e com o stress pós-traumático e trago-os ainda comigo. Fazem parte de mim e da minha história. Olha, sempre que eu saio à rua, aliás, sempre que eu saio à rua hoje, senti e sinto, continuo a sentir, como referia de manhã Margarida Calafato Ribeiro, que a guerra colonial foi apagada da história. Os pais dos outros não foram à guerra? O que é que aconteceu? Portanto, a extrema-direita tem sabido capitalizar o silêncio sobre o que foi, de facto, a guerra colonial. E tem sabido capitalizar também os nossos telhaços que nos impedem de confrontar aquele que é um passado recente. E os telhaços da guerra colonial são incómodos. Eles querem-se guardados a sete chaves em qualquer arquivo oficial ou então escondidos no recado familiar. Cabe-nos pegar nesses telhaços e fazer deles força. Portanto, para garantir que não deixamos que um passado tão recente, um passado de fascismo, ditadura, tortura, colonialismo, esclavagismo, caia no esquecimento e seja branqueado. O resgate da memória, neste contexto, é uma arma fundamental contra o fascismo e contra a contaminação da ideologia colonial. Contra o racismo enquanto herança colonial. E eu acho que esse resgate da memória deve mobilizar-nos a todas e a todos neste espaço, aqui, neste colóquio, mas também em todos os espaços privados e públicos, mediáticos, académicos, culturais. Enfrentar a narrativa que está a ser construída, que tem vindo a ser construída pela extrema-direita, deve ser, portanto, essa narrativa deve ser enfrentada academicamente, politicamente, socialmente, culturalmente. Esta é uma urgência que eu acho que todas e todos nós devemos saber responder e, portanto, é um privilégio estar aqui neste colóquio e em todas as iniciativas que contribuem exatamente para esse combate. Eu agora peço desculpa por este momento, era uma partilha que eu achei que fazia sentido fazê-la aqui, neste contexto. Vou, então, passar a palavra e vamos começar pelo Pedro Aires Oliveira, que falará sobre a Baixa de Caçãs, a Revolta Esquecida. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Tenho também que começar por fazer aqui um agradecimento e, se calhar, uma ressalva também. Eu começo por agradecer ao Miguel Cardina e ao SES, às entidades que promoveram este colóquio, o convite, não é? Ainda por cima num ano em que tantas conferências e colóquios, se calhar, sobre este tema que, porventura, terão ficado por realizar devido às condições sanitárias. Portanto, saúde, a vossa iniciativa nesta modalidade, que também traz as suas vantagens. Por aqui em contato uma série de pessoas, já estou a ver alguns aqui no mosaico, que, se calhar, não teriam condições de estar presencialmente. Portanto, isto é bom, sob esse ponto de vista. E a minha ressalva, a minha qualificação, digamos assim, é um bocado confessar aqui aquilo que no outro dia um colega meu também estava a verbalizar no colóquio, que é um bocado, desculpem lá a expressão, o síndrome do impostor. No sentido em que eu não sou um especialista na revolta da Baixa de Caçãs. E, portanto, até resisti um bocadinho ao convite do Miguel, mas ele depois foi simpático e me assistiu. E, portanto, eu, se calhar, abordo mais aqui também este tema, um bocado também na minha qualidade de professor, de alguém que, no fundo, lê os trabalhos dos outros para preparar aulas, para preparar palestras, etc. E, portanto, é um bocado nesta perspectiva que eu também me coloco aqui e tentando também partilhar depois convosco algumas das referências historiográficas que me parecem também interessantes para compreendermos melhor este acontecimento. Que tem, digamos assim, também um lugar um bocadinho, se calhar, incerto, indeterminado na história da guerra colonial ou, se preferirmos, na história da guerra da libertação em Angola, não é? No fundo, de que é que nós estamos a falar quando falamos da revolta de Caçãs, não é? Estamos a falar de uma rebelião que decorreu um bocadinho ainda nos moldes daquela resistência africana às campanhas coloniais do século XIX, início do século XX, ou seja, uma revolta que não articulava propriamente uma mensagem independentista que pudesse apontar para a criação de uma entidade supraétnica para um Estado-nação angolano, terá a revolta sido ditada por motivações essencialmente locais, endógenas, resultantes das arbitrariedades, da violência de uma companhia concessionária, a Cotonang, que era um bocadinho um enclave capitalista em Angola, ou pelo menos é descrita como tal por alguns observadores, alguns comentadores, ou atrás da revolta também resultado muito, digamos assim, de influências externas, de uma manipulação de camponeses ignorantes, ingênuos, puros, pessoas vindas do território vizinho do Congo, como na altura, no fundo, pretenderam também os responsáveis portugueses. Vou tentar lançar aqui algumas pistas para responder a estas questões, mas queria também, antes de mais, fixar aqui alguns dados sobre a revolta, sobre a sua cronologia, onde é aquela eclode. Baixa educação é uma depressão geográfica, situa-se numa das províncias de Angola, a província de Malanjo, no norte, dista a cerca de 500 quilómetros de Luanda. Foi aqui que o Estado Novo, foi nesta região que o Estado Novo decidiu apostar numa produção intensiva de algodão, na sequência da legislação que introduziu, nos anos 20, das culturas obrigatórias. nos anos 1930 foi dado à Companhia Geral de Algolões de Angola, a chamada Cotonang, que tinha como acionista maioritária, a Societeia General Belga, o monopólio da produção e comercialização desta matéria-prima. Era uma decisão que se enquadrava numa estratégia do Estado Novo de diminuir as importações que alimentavam a indústria têxtil portuguesa, mas a Cotonang tinha de reduzir ao máximo os custos de produção para tornar lucrativo o empreendimento. E fez isto, pelo menos, de duas formas. Primeiro, recorrendo a uma mão de obra barata, para engrear trabalhadores a Cotonang que dependia do Estado colonial, que abraçava práticas coercivas de recrutamento de trabalhadores. Os chamados indígenas, que por esta altura constituíam a esmagadora maioria dos angolanos, eram forçados a pagar impostos e podiam fazê-lo sob a forma de trabalho. Embora a legislação estabelecesse que só o Estado podia requisitar trabalho desta maneira, o certo é que esses esquemas de recrutamento beneficiaram muitos interesses privados. Portanto, o trabalho compelido foi muito para lá dos trabalhos públicos, das obras públicas, que supostamente era esse o seu destino, digamos assim. Mas houve outras formas de exploração não menos insidiosas. A Cotonang fornecia sementes aos produtores, que eram obrigados a vender o produto à empresa a um preço pré-estabelecido, e isso gerava uma utilização excessiva dos terrenos para a produção de algodão em detrimento de alimentos, o que estava na base de muitas situações de pobreza e de má nutrição na província. Como o ano de 1959-60 foi um ano de crise, com os preços do algodão em baixa nos mercados internacionais, o descontentamento graçava na região. Na realidade, os antecedentes da revolta podem, contudo, ser encontrados uns anos antes. Nesta revolta de 55, 56, começam a surgir notícias de que há um profeta, um autodenominado profeta, que percorre a região e pregam um culto religioso de purificação espiritual. Os seus seguidores ameaçaram matar todos aqueles que os obrigassem a trabalhar para a companhia ou para o Estado, recusando-se a pagar impostos e a obedecer às autoridades administrativas. Afirmavam que tinham sido escravizados pelos portugueses durante 500 anos e que, de ora avante, se tinham tornado independentes e que só receberiam ordens de Casavubo através do seu mensageiro Mariano. Joseph Casavubo era um político congolês da etnia Baconga, era o líder de um partido nacionalista, Abaco, mas foram também encontradas mensagens escritas que aludiam a Patrícia Lumumba, a Maria, e a uma outra formação angolesa, o Parti Solidar Africano, peça na abreviatura e os indivíduos que seguiam este movimento profético também ficaram conhecidos como peças. Eles vestiam-se de branco, obedeciam a práticas alimentares estritas, a práticas de higiene também muito rigorosas, eram incentivados a destruir as imagens religiosas, a não idolatrar espíritos, o que, segundo eles, era uma prática católica associada aos colones brancos. Este tipo de movimentos e cultos não era uma inteira novidade. Num passado relativamente recente, movimentos proféticos, como o quimbanguismo, como o tucoísmo, tinham estado no centro da vida das populações do norte de Angola. E, de resto, as autoridades coloniais portuguesas estavam atentas, digamos assim, ao potencial subversivo destes fenómenos, ou não tivesse a década de 50 sido a década de revoltas, como a dos Mau Mau no Quénia. O Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, tutelado por Adriano Moreira, nesta altura já uma figura bastante influente na política colonial do Estado Novo, ele já era na altura da revolta na revolta da Baixa Educações sobre o secretário de Estado do Ultramar, e nos anos anteriores ele tinha se tornado, de facto, um homem de grande iminência no aparato, digamos, colonial do regime, nomeadamente tutelando uma organização chamada Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, que tinha realizado em 57, 58, campanhas de estudos no terreno, protagonizadas por uma outra personagem também que viria a marcar os anos 60 e 70 no domínio da política colonial, o Joaquim Silva Cunha, com o objetivo de estudar movimentos associativos, associativos de tipo religioso, entre os indígenas, incluindo as igrejas separatistas e sociedades secretas, eram assim que eles eram também designados em alguma desta literatura. Os ensinamentos de António e Mariano foram adotados por praticamente todos os camponeses, que nos primeiros dias de Janeiro, de 61, deram início a uma série de reivindicações. Janeiro era o mês da plantação do algodão. Os revoltosos recusaram-se então a lançar as sementes e destruíram aquelas que já tinham sido plantadas. Mataram gado, invadiram missões católicas, expulsaram alguns habitantes da região, mas o protesto depois não teve uma direção muito clara. No entanto, há boas razões para não o encarar como um protesto meramente laboral. A revolta propriamente dita teve início no dia 4 de janeiro de 61, quando capatazes da Cotonango foram presos e amarrados por populares e os estabelecimentos comerciais da empresa incendiados. O epicentro da revolta foi em Milano, mas os tumultos rapidamente se espalharam por outras regiões, como Tembo-Alumba e Xamuteba. Várias estradas foram bloqueadas, isso dificultou depois muita circulação das forças da ordem e os revoltosos de facto revelaram bastante bravura. Eles tinham participado em sessões espíritas, feitiçarias, chamemos assim, que os convenceram que eram imunes às balas portuguesas. E mais uma vez encontramos aqui de facto um padrão clássico de várias revoltas anticoloniais do século XIX, inícios do século XX, como a revolta no Tanganyika-almão, a revolta Maji-Maji em 1905, em que também há este tipo de convicção de vulnerabilidade perante as armas de fogo do poder reunião. Apesar de se ter arrastado apenas uma vítima civil entre os portugueses, um capataz da Cotonang, duas companhias de caçadores foram enviadas para a região, apoiadas pela aviação, que bombardeou pelo menos 17 vilas, usando bombas incendiárias. António Mariani e um dos seus associados, o Soba Kula-Thingo, foram presos pelas tropas portuguesas perto do Loremo, na Lunda, e depois trazidos para Malanjo. Foram torturados, mutilados pelos seus captores e mais tarde executados. Os diversos relatos destes confrontos apresentam números muito, muito disparos. As fontes portuguesas apresentam uma estimativa muito baixa de angolanos mortos, 243, na consequência direta dos ataques, mas os movimentos nacionalistas que usaram os acontecimentos também como algum material de campanha para a independência de Angola apontaram para vários milhares. Aida Freudental, uma grande estudiosa da revolta de Cassange, que coligiu a informação de vários arquivos, afirma que é provável que pelo menos 7 mil pessoas tenham morrido em confrontos diretos com as tropas portuguesas ou como consequência também dos bombardeamentos da avaliação. Estes acontecimentos tiveram lugar na época das chuvas e por isso a tropa colonial encontrou algumas dificuldades para pôr termo à sublevação. Apenas em março de 61 é que a situação foi dada por controlada. Bom, isto é um resumo o mais sucinto possível da revolta. Vou regressar um pouco às questões de abertura desta intervenção. Será que a investigação histórica mais recente tem avançado com elementos que vão no sentido corrigir a ideia da rebelião como uma mera revolta camponesa que encontrou a sua expressão na linguagem simbólica e messiânica dos profetismos dos movimentos proféticos? No fundo esta visão de Cassange como uma uma Jaquerie rural digamos assim era uma visão um bocadinho desdinhosa. Parecia sugerir que a revolta era mais o extretor de uma modalidade primitiva de resistência ao colonialismo e não tanto um gesto pronunciador de uma emancipação progressiva e moderna. Alguns autores têm no entanto introduzido aqui e ali algumas nuances eu acho que um contributo importante foi dado por um geógrafo norte-americano Aaron de Gracie há uns anos atrás ele realizou algum trabalho de campo no Malange e tem procurado transcender esta visão digamos um bocado esquemática um bocado dicotómica em alguns aspectos da revolta ele em 2015 publicou um artigo muito interessante numa revista angolana depois passa referência no fim ele nesse artigo lá está salienta a presença de uma série de indivíduos naturais da região catequistas protestantes e católicos por exemplo que fizeram alguma mediação entre o universo digamos dos subados das aldeias camponesas e os desenvolvimentos políticos do Congo independente ou seja eram pessoas que de alguma maneira procuraram propagar uma mensagem moderna política apelando a um imaginário a uma linguagem que seria familiar aos povos de caçames portanto isto sugere-nos a presença de figuras instruídas no âmago da revolta pessoas capazes de promover debates pôr ideias a circular sugere que a atividade política nacionalista não estaria assim tão circunscrita a uma elite crioula do litoral como historicamente tem sido mais concebida que havia também indivíduos capazes de articular a insatisfação com as questões da terra do trabalho com protestos perante o poder colonial e até reivindicações de igualdade de direitos junto de instâncias internacionais por exemplo a organização internacional do trabalho quando o Miguel me pediu um título aqui para esta intervenção eu respondi-lhe um bocado apressadamente confesso que podia ficar revolta esquecida revolta de Cassange revolta esquecida esquecida porquê? bom durante muito tempo a construção da memória oficial da luta pela independência de alguma maneira esteve refém das narrativas dos mitos dos partidos nacionalistas que não sabiam bem como acomodar a rebelião de Cassange na sequência de acontecimentos de 61 que lhes atribuía todo o protagonismo ou seja embora prestando homenagem às populações massacradas as elites independentistas subvalorizaram como observou a Heide Freudenthal o mundo rural isto parece ter começado a mudar em Angola conforme podemos por exemplo verificar através de alguns projetos de cunho enfim histórico embora um deles na realidade não seja um livro seja um documentário Angola nos trilhos da independência é um documentário ambicioso estreou há 5 ou 6 anos porventura alguns de vós terão visto e que envolveu a recolha de testemunhos de vários participantes na revolta mas mais recentemente até a nível governamental figuras como o ministro dos antigos combatentes e veteranos da pátria de Angola produziram declarações no sentido de valorizar a revolta de Cassange como um episódio que cito permitiu despertar para a resistência contra o domínio colonial português creio que este interesse pode significar duas coisas e com isto ao mesmo concluir por um lado a superação de algumas disputas mais sectárias sobre as precedências de uns e de outros em momentos chave na luta pela independência o documentário que eu referi há pouco nos trilhos da independência evidenciava claramente esta intenção de contribuir para uma história mais plural da luta pela independência dando destaque aos vários outros contributos para lá do MPLA por outro lado entre alguns documentaristas alguns historiadores angolanos também talvez haja algum desencanto faça uma história demasiado focada nas façanhas de uma inteligência nacionalista geralmente associada ao MPLA que ao fim de alguns anos de independência estava no fundo infelizmente a mimetizar muitos dos comportamentos predatórios do sistema colonial portanto recuperar a memória de Caçãs talvez seja uma espécie de regresso a uma inocência perdida uma revalorização da agência de populações subalternas dos mais vulneráveis perante a lógica impiadosa de uma companhia concessionária dos seus cúmplices do Estado colonial e que ainda por cima envolveram ações de resistência passiva e desobediência e um uso muito contido da violência por parte dos revoltosos portanto Caçãs também digamos tem um reportório que se calhar está mais próximo de alguma sensibilidade contemporânea receosa das consequências do uso da violência revolucionária como dizia como alguém disse celebramente toda a história é a história contemporânea obrigado muito obrigada Pedro pela sua intervenção agora passo a palavra a Onísia Caponso muito obrigado muito boa tarde a todas e todos quero começar por cumprimentar os membros desta mesa e a nossa moderadora cumprimentar também os organizadores do colóquio agradecer o convite que me foi feito estou aqui com muito gosto portanto eu vou falar do exercício agora como aliança secreta vou ler um texto vou ler-vos um texto que preparei em que explicarei o contexto em que o acordo foi celebrado e depois reservei uns minutos para umas palavras sobre os estudos acerca deste tema e o seu significado portanto vamos agora um silêncio como um silêncio da guerra colonial em 1961 faz agora 60 anos Salazar optou pela guerra nos territórios coloniais africanos porque o seu regime não estava preparado para iniciar um processo longo e controverso de conversações com os nascentes movimentos de libertação os fundamentos ideológicos do Estado Novo incluíam desde a década de 30 o pilar do império colonial como essência da nação portuguesa assente na sua dimensão pluricontinental e multirracial o mito dessa natureza intrínseca condicionou o pensamento da sociedade portuguesa submetida à propaganda longa e persistente da ditadura excluindo alguns movimentos resistentes que viviam no estrangeiro e na clandestinidade ou na clandestinidade e mesmo assim em formulações muito tardias ninguém foi capaz de propor com consistência uma solução para o problema colonial só em 1961 quando a questão da libertação colonial passara já ao terreno é que se manifestou uma opção dentro do regime de questionamento da política de Salazar o chamado golpe do Telho Muniz fomentado pela nova política da administração Kennedy destinava-se a derrubar Salazar e a colocar em cima da mesa uma nova política colonial de autodeterminação Salazar conhecia os meandros da conspiração e preferiu o povo a esse movimento para salvar o regime e o seu poder do que socorrer as populações brancas e negras do norte de Angola cujos iminentes perigos bem conhecia vindo a aproveitar-se com deliberada insídia dos massacres levados a cabo pela UPA sobre essas populações para uma intensa campanha de propaganda contra os momentos de libertação e a favor da solução portuguesa de continuação da sua política colonial uma vez iniciada a guerra colonial só poderia terminar com o fim do regime os capitães reconheceram esta realidade a partir de 1973 quando já iam passados 12 anos de empenhamento militar ainda assim numa ação autónoma e com escassos contributos externos desde 1960 e até ao seu fim o regime do Estado Novo primeiro com Salazar e depois com Marcelo Caetano viu-se obrigado a canalizar toda a sua atenção para a guerra assim como grande parte dos recursos humanos materiais e financeiros do país mas os recursos de Portugal eram muito limitados e responder às ações da guerrilha nacionalista em três imensos territórios afigurava-se como tarefa excessiva ainda por cima o regime português estava isolado no concerto das nações e era objeto de sanções restrições comerciais e contestação política tanto no meio no seio tanto no seio das Nações Unidas como da maior parte dos países mesmo dos mais importantes aliados integrantes da NATO valendo-se do ambiente internacional da Guerra Fria das hesitações geoestratégicas das grandes potências e das organizações militares navegando à vista por entre a situação de conflito global latente o regime português foi encontrando apoios e suportes para um esforço militar muitas vezes de forma disfarçada ou mesmo encoberta foi neste ambiente que se desenvolveram as relações entre Portugal e o regime de apartheid da África do Sul durante quase todo o período da Guerra Colonial não cabendo aqui aprofundar o percurso dessas relações mas apenas falar da sua fase final será destacar que os grandes projetos levados a efeito em Angola e Moçambique tiveram sempre como importantes parceiros os interesses da África do Sul como foram no plano do Cunen em Angola e a construção da barragem de Cabo Rabassa em Moçambique Ao focarmos a nossa atenção no exercício Alcora não podemos dissociá-lo dos interesses de Portugal enquanto potência colonial de fracos recursos e constante enfraquecimento das suas capacidades e do conceito estratégico do regime sul-africano de manutenção do regime de supremacia branca na África Austral O regime português depois da morte política de Salazar em 1968 confrontou-se com a sua própria desagregação minada por divergências fações e lutas pelo poder que foram enfraquecendo a sua unidade mesmo perante a questão chave da sua sobrevivência ou seja a solução para a guerra colonial acentuando esta luta interna a guerra caminhou com alguma rapidez para um estreitamento de soluções em especial pelo desenvolvimento da luta armada dos movimentos de libertação que se aperfeiçoava e subia constantemente de patamar em especial na Guiné e em Moçambique mas também pelo crescente empenho das Nações Unidas que extremavam em contínuo a viamência das suas resoluções é neste contexto que se situa o exercício Alcora confluindo na evidência do necessário apoio militar da África do Sul às operações das forças portuguesas em especial no sul e sueste de Angola e na região de Teta em Moçambique onde se construía Cabo Rabassa Portugal e a África do Sul traçam as bases de um acordo militar e de uma aliança política para a defesa de uma África austral de supremacia branca este plano é apoiado por uma importante fação do sistema político-militar português e pelo governo da África do Sul a África do Sul implementava assim a sua estratégia de defesa com o alargamento em profundidade das suas fronteiras de segurança aos territórios de Angola Moçambique e também da Arrodésia trazida por si ao acordo tripartido o poder económico e militar da África do Sul parecia conceder às autoridades portuguesas um conforto material suficiente para o prolongamento de uma situação cujo desenlace mais tarde ou mais cedo era considerado inevitável mesmo pelos protagonistas desta solução mas havia subjacente ao acordo uma contradição impossível de contornar Portugal afirmava-se como um país multirracial e a África do Sul era oficialmente um país de desenvolvimento separado um país de apartheid é neste imbróglio doutrinário que assenta o secretismo da aliança Portugal não estava preparado para publicitar a aliança e a África do Sul queria afirmá-la perante o mundo tudo o que envolvia esta aliança era tratado como se fosse segredo de Estado e classificado como muito secreto ao iniciar-se o ano de 1974 as tensões entre os dois parceiros em relação à publicitação da aliança atingiram um ponto de não retorno da constatação desta impossibilidade estavam a desenhar-se soluções escúrias que ninguém sabia muito bem como poderiam acabar assim em relação à Guiné que aliás já era um país independente e legalmente ocupado por Portugal o governo português admitia a retração do dispositivo militar para a zona de Bissau e a preparação futura de uma saída das forças portuguesas se as conversações que procurou entabular com o PAIGC não produzissem como não produziram e não podiam produzir resultados positivos em relação a Moçambique a questão permanecia obscura mantendo-se sempre a possibilidade de retomar os esforços de Jorge Jardim para uma difícil solução acordada com a Fralimo através do governo do Osaka em relação a Angola a solução passava por uma independência branca fomentada por Lisboa e apoiada pela África do Sul sem que seja claro ainda hoje como iria ser justificado o processo perante a comunidade internacional e mesmo perante as forças armadas portuguesas que em grande parte desconheciam em absoluto o que se preparava o longo conflito armado estava às portas de um absurdo tanto no processo de independência fabricado por outras figuras do Estado português como nas reações dos movimentos de libertação das populações negras e da comunidade branca assim como das forças militares portuguesas e mesmo de outras fações dentro do regime a ação do MFA em 25 de abril de 74 pôs fim não só ao projeto mas ao próprio regime o que se infere hoje como resultado de um conjunto de investigações sobre o assunto é que só a conjugação da intransigência inedente à política colonial do regime e o desespero da situação militar deu origem à aceitação de absurdas soluções de uma questão muito maior que os protagonistas da aliança secreta vejamos então umas palavras sobre a investigação atual deste assunto e outros atual não recente a investigação recente eu julgo que existe hoje uma notável investigação e estudo da história da África em várias partes do mundo o destaque é devido aos jovens e outros menos jovens historiadores incluindo muitos africanos sem enfoldamentos às narrativas heroicas estudos recentes sobre a colonização e a descolonização que nos fornecem instrumentos para nos situarmos perante as polémicas e os oportunismos estão também em curso vencendo ocultações com serenidade com enquadramento com contexto e com verdade a pertinência de um olhar historiográfico abrangente na procura de um equilíbrio em relação à extensa literatura colonial anterior em que os temas antes na penumbra e esquecimento se tornam obrigatórios como a violência a discriminação o racismo a ausência o domínio a exclusão não pode ainda assim excluir as influências mútuas as lutas comuns a construção de relações de cooperação e a visão de um mundo novo emergente do fim dos impérios é consolador verificar que entre nós se tenha desenvolvido projetos estudos programas em especial no âmbito universitário que refletem esse esforço de conhecimento do mundo africano e das suas relações históricas e atuais o mesmo se pode dizer sobre o período da guerra colonial guerras da independência revistas sobre os mais variados aspectos um dos quais se fixa precisamente nas memórias silenciadas nas geografias imaginadas e nas alianças secretas temos assistido à construção de uma ideia sobre a ausência de estudos sérios da fuga ao tema da inexistência de investigação e do desinteresse sobre um período fundamental para a compreensão da nossa história comum de Portugal e dos novos países ora nada disso me parece verdadeiro primeiro existe um largo e crescente interesse da universidade pelos temas africanos e pelas relações coloniais e em especial pelo período final da libertação incluindo portanto a guerra colonial o processo de transição para as independências e a transferência de soberanias editam-se e publicam-se obras memórias estudos literatura a um ritmo assinalável sobre temas relacionados com este período folclural do pós-segunda guerra mundial até ao período das pós-independências tem-se consolidado nas redes sociais um imenso manancial de informação e de participação de inúmeros testemunhos bem difícil de acompanhar estão abertos os arquivos portugueses e também dos novos países dentro das suas limitações orgânicas com poucas restrições ou nenhumas existem projetos de recolha de memórias pessoais de audição de protagonistas de entrevistas coletivas de recuperação de testemunhos fazem-se inúmeros colóquios seminários congressos teses de mestrado e doutoramento sobre este período recente da história contemporânea com múltiplas abordagens tanto na perspetiva colonial como da luta pela autonomia e independência como também das relações do colonialismo em contrapartida há ainda muitas matérias por abordar muitos estudos por fazer muitas explicações para formular e muitas atitudes para compreender são estas incertezas que nos trazem a este encontro onde procuramos explicar melhor os silêncios que resistem e os assuntos que teimam em permanecer na sombra o 25 de abril de 1974 traçou uma fronteira entre a anterior prática colonial e a mudança para um novo destino do mundo colonizado mas em rigor as sobrevivências foram inevitáveis e as continuidades conceptuais mantiveram-se resistentes a forma como os protagonistas encaram o mundo não é fácil de alterar e nem as rupturas profundas conseguem impedir a continuidade das mentalidades e das correntes de pensamento anteriores cabe-nos a nós como historiadores e outros estudiosos das sociedades investigar interpretar e explicar os fenómenos e os acontecimentos que geraram as comunidades que somos hoje assim como combater as falsidades as ocultações e mesmo os esquecimentos que continuam ativos tudo segundo o julgo com a persistência e a serenidade que os nossos contemporâneos nos merecem e nos exigem muito obrigado pela vossa atenção muito obrigada Anissete vamos continuar então esta mesa e passo agora desde já a palavra ao Bruno Sena Martins o tema da sua intervenção é os deficientes subsarmadas e os corpos de memória da guerra colmeal muito obrigado Mariana boa tarde a todas e a todos quero agradecer desde já o convite para participar neste colóquio e agradecer à organização à cultura e ao cromo acho que a oportunidade deste colóquio não podia ser mais óbvia e é certo que estamos aqui porque o tema da guerra colonial de alguma forma irrompeu no espaço público irrompeu na discussão pública em Portugal e isso em si mesmo é significativo de que as ligações entre o trabalho académico e aquilo que é o debate público que é a discussão pública estão aqui bem na agenda e nesse sentido eu procuro fazer aqui uma reflexão sobre o lugar da guerra colonial na memória pública portuguesa a partir de um trabalho que desenvolvi com aquilo que a Mariana falava no início desta mesa com os dois combatentes da guerra colonial mas especificamente com aqueles que adquiriram algum tipo de eficiência na guerra colonial e também das lutas de libertação já falarei disso e quero trazer por um lado o reconhecimento das narrativas e das lógicas de silenciamento que se colocaram e se erigiram sobre a guerra mas também reconhecer que as vozes que tentaram de alguma forma inscrever a guerra colonial e a violência da guerra colonial naquilo que foi o espaço público e a reconstrução identitária do Portugal pós-emperial sempre estiveram lá e não precisaram destes surtos e dessas controvérsias para surgir mas quero também fazer um ponto prévio que para mim também é importante no modo como nós olhamos para a guerra colonial acho que devemos olhá-la a partir de diferentes fotografias de diferentes perspectivas apoiando-nos na pesquisa histórica na investigação crítica que vamos desenvolvendo mas quando nós olhamos a partir de uma realidade que é a realidade da democracia portuguesa e é neste espaço que aqui me situo neste momento eu acho que é muito importante que nós sejamos capazes de ver a guerra colonial não enquanto um momento circunscrito de violência mas enquanto parte de uma gesta mais ampla daquilo que foi a violência colonial que constituiu a história portuguesa e que definitivamente marca a memória histórica de Portugal portanto ao falar de violência colonial estamos a falar se quisermos do leilão de lagos em 1444 estamos a falar do tráfico de transatlânticos escravizados e escravizadas estamos a falar do genocídio indígena estamos a falar das guerras das ditas guerras de pacificação estamos a falar do trabalho forçado e estamos sem dúvida a falar dessa guerra colonial que aqui nos mobiliza e porque é que eu vos quero falar dos vicentes das forças armadas e olhar para a guerra colonial a partir da experiência das pessoas com deficiência é que se por um lado nós temos em Portugal certamente um espaço de tempo muito marcado por uma tentativa de negação silenciamento da guerra colonial nós temos uma comunidade que poderíamos chamar uma comunidade política um conjunto de indivíduos de testemunhos de experiências que nunca puderam esquecer a guerra quando nós falamos em pessoas que combateram na guerra colonial e que ficaram sem uma perna ficaram cegos ficaram sem um braço ficaram ouvindo um zumbido no seu ouvido para o resto dos seus dias ficaram com horas traumáticas nós estamos a falar de pessoas para quem esquecer a guerra nunca foi na verdade uma opção a guerra sempre esteve lá a guerra sempre habitou os seus corpos e sempre os constituiu eu tive a oportunidade em vários projetos de investigação de fazer recolher testemunhos histórias de vida de ex-combatentes com deficiência fio em Portugal no espaço da Ato da Associação dos Deficientes das Forças Armadas tive a oportunidade também de o fazer em Moçambique e também mais recentemente na Guinéia e em Cabo Verde e de algum modo quando nós entrevistamos e falamos com pessoas com ex-combatentes com deficiência nós confrontamos com aquilo que a Mariana dizia muito acertadamente com estilhaços da guerra e isto não não se resume a um contexto e a Neckin dizia numa citação que eu aqui recupero as nações proverbialmente gostam de esquecer os estilhaços das guerras passadas e sem dúvida pessoas sem deficiência que já não têm uso para a guerra e que são discriminadas nas sociedades em que vivem configuram certamente os estilhaços é estilhaço nesta perspectiva tudo aquilo que não pode ser mobilizado para a narrativa dominante da nação e nesse sentido é que olhamos para as pessoas com deficiência mas neste caso é importante que nós fazemos uma distinção entre aquilo que é a narrativa constitutiva da nação dos países africanos que emergiram das lutas de libertação hoje falava-se dessa distinção na nomenclatura em que a guerra de libertação constitui um momento heroico um momento fundacional um momento que marca a constituição de um país liberto das amarras do colonialismo e obviamente Portugal em que a guerra colonial se constituiu à falta de melhor palavra enquanto um embaraço a guerra colonial a evocação da guerra colonial e das suas violências no espaço da democracia portuguesa pós 1974 continuou a ser algo de um constrangimento e esse constrangimento existe devido a algum tipo de continuidade com o passado histórico mas também a algumas dimensões conjunturais e não eram algumas em primeiro lugar porque falar da guerra colonial e das suas violências desdiz a narrativa de um colonialismo não violento aquele que foi inscrito no épico dos descobrimentos e o Anicete Afonso falava exatamente desta ligação que se deu por exemplo com o regime da África do Sul do Apartheid no período da guerra colonial que denuncia exatamente este confronto entre esta ideia luso-tropicalista e a lógica do colonialismo enquanto violência enquanto racismo em segundo lugar porque o regime democrático português nasce querendo ou não a partir do protagonismo de homens que fizeram guerra e que estiveram relacionados com essas violências em terceiro lugar porque foi uma guerra anacrónica já o era na altura já o era denunciada como tal na altura contra os ventos da história uma guerra defendida por um sistema ditatorial uma guerra que não tem propriamente um regime que a defenda embora tenha regimes de políticos que procuram alcandurar-se na sua celebração uma guerra que de alguma forma foi uma guerra perdida uma guerra que foi perdida porque foi política politicamente e porque confronta os ventos da história que reconhecem a autodeterminação dos povos enquanto algo de um consenso histórico e democrático diríamos assim as pessoas com deficiência quando olhamos para a questão da guerra comunial nós temos diferentes perspectivas eu contactei com todas estas que aqui enumero em primeiro lugar os soldados portugueses que foram mobilizados e que saíram da antiga metrópole e que regressaram a casa falo dos portugueses brancos neste caso aqueles que combateram pelos movimentos de libertação contra as forças armadas portugueses e que conquistaram digamos assim a independência e também aqueles não esqueçamos creio que a Paula Ness falará deles mais adiante os soldados de origem africana de recrutamento local que combateram pelo lado português e que ficaram marcados obviamente pelo espectro da traição e também por um certo abandono em relação a Portugal e digo isto referindo exatamente aqueles que lá ficaram com deficiência existe um núcleo da ADFA em Maputo em que pude também contactar com muitas destas destas pessoas centrando-me naqueles que voltaram para Portugal é muito notório uma disjunção um confronto entre este silenciamento da guerra colonial memória pública e um conjunto de homens jovens que foram para a guerra e que chegam estrupiados e que são lançados exatamente naquilo que a Marina dizia num hospital militar num espaço cuja toponímia diz tudo lá tínhamos o depósito que tínhamos disponíveis era exatamente assim que se chamava e tínhamos também o Texas designação informal que dava um pouco a entender da lógica sem ordem de faroeste que estas pessoas viveram no seu regresso a Portugal colocados à margem da sociedade e nunca saíram desta marginalidade de alguma forma mas este grupo de homens constituiu uma associação que é um espaço que faz parte do espaço democrático português a associação dos descendentes das forças armadas criadas em 1974 e é verdade como a Margarida dizia hoje que em muitas famílias nas memórias privadas se criou um luto em relação à guerra houve a necessidade de não falar da guerra da violência da guerra para de alguma forma reconstruir a vida e a existência mas isso aconteceu com alguns ex-combatentes mas certamente não com estes que vieram com deficiência porque para eles mais importante do que o luto seria a luta seria importante lutar por compensações materiais e simbólicas em relação àquilo que viveram na guerra em relação àquilo que perderam por terem ido à guerra então existe algo muito interessante que é a frase que porventura será uma das interrogações mais famosas da literatura portuguesa do século XX porque Camandro não se fala nisto de Lobo Antunes que é um pouco a resposta a que este grupo de ex-combatentes tenta dar porque é que não se fala nisto porque é que isto não é visto como um tema relevante e não é constituído enquanto um tema relevante para estas pessoas como eu dizia esquecer a guerra nunca foi uma opção nós estamos a falar de pessoas que são habitados pelos pavores da guerra pela ausência de uma G3 pelo facto de não terem uma perna pelo facto de usarem uma bengala branca uma cadeira de rodas toda uma sorte daquilo que poderíamos chamar guerras vestigiais no modo como a guerra está inscrita nos seus corpos e por outro lado a necessidade de falar de um período histórico para o qual a sociedade portuguesa do qual a sociedade portuguesa não estava interessada em falar não havia uma audiência que que acolhesse estas narrativas estas histórias então este excesso de memória tinha a ver com a dimensão corpórea da violência da guerra mas também tinha a ver com a solidão da memória uma certa solidão que se constitui com uma sociedade para a qual não se fala da guerra muitas vezes estes três combatentes falam entre si da guerra mas não falam nas suas famílias então cria-se este estranho paradoxo aquilo que Michael Taussig chama um segredo público algo que toda a gente sabe que existe mas que ninguém consegue articular e isto que toda a gente sabe que existe tem que ver exatamente com a dimensão social e sociológica da RR não só os 800 mil homens que foram à guerra mas como se dizia de manhã as famílias as mulheres os filhos os pais portanto há toda toda uma sociedade que foi envolvida realmente neste momento de violência histórica e a ATSFA a Associação de Forças Armadas é interessante de um ponto de vista da leitura da democracia portuguesa porque será talvez a mais significativa instância de memorialização da guerra não o fez num sentido anticolonial fez num sentido obviamente de busca de direitos de reparações e compensações mas ao fazê-lo teve por efeito constituir um espaço social significativo para dizer aconteceu a guerra e constituiu-se com aquilo a que se designa uma cultura anti-guerra a ATSFA nasce junto com o 25 de Abril é constituída por os militares que não são de carreira só para ter uma ideia dos 200 dos 200 associados da ATSFA que fizeram parte dos corpos nacionais dirigentes só 12 vieram da academia militar portanto há uma contradição uma oposição muito forte em relação àquilo que é a lógica e a hierárquica da honra militar que existe por exemplo na Liga dos Combatentes e este ATSFA constitui-se como um espaço que busca partilhar aquilo que foi a memória da guerra vamos dizer conforme nos dizia Avichai Margalit que existe em relação à guerra colonial em Portugal aquilo que podemos chamar uma divisão memónica do trabalho o que é isto é a ideia de que nós não temos uma experiência comum foi uma guerra combatida muito longe por uma porcentagem da população e esta divisão memónica do trabalho implica que exista uma memória partilhada que se opõe uma memória comum a guerra colonial não é uma memória comum na sociedade portuguesa mas é uma memória que pode ser partilhada ou que poderia ser partilhada a partir das experiências dos centros das Forças Armadas e da ACFA nós temos na verdade uma memória muito pouco partilhada essas vivências daquilo que aconteceu lá longe não é uma vivência que esteja inscrita no senso comum português ou no corpo social isso é exatamente por aqueles elementos de silenciamento de incómodo que eu vos falava e é muito interessante nós pensarmos que os centros das Forças Armadas através da ACFA se constituem sobretudo enquanto vítimas da guerra enquanto jovens que foram lançados para uma guerra que não era a sua é esta a narrativa associativa mas quando nós vamos fazer entrevistas com estas pessoas como eu tive a oportunidade de fazer é muito interessante perceber que eles constituem-se não apenas como vítimas mas também como perpetradores também como testemunhas de violência eles não são só aquilo que a guerra lhes fez eles também são aquilo que fizeram na guerra e é muito curioso nós vemos que muitas das situações de stress pós-traumático resultam de atos de violência que eles próprios cometeram e portanto esta ambiguidade da violência da guerra está presente de uma forma muito tensa numa lógica entre vítima perpetradora e testemunha muitos me contaram situações de violações de ataques a populações torturas a prisioneiros histórias de que devo dizer nenhum deles diz orgulhar-se mas que eram parte da surdidez da violência da guerra e portanto acho que é fundamental que estas memórias possam ser partilhadas mas nós temos que perceber que estas memórias são insuficientes para nós termos uma memória partilhada da guerra nós precisaríamos de conhecer as memórias do outro lado nós precisaríamos de conhecer as memórias da violência colonial que foi exercida longe daquilo a que nós chamamos o espaço europeu e nesse sentido eu aproximo de Eduardo Seid quando ele diz que existe na modernidade ocidental uma profunda disjunção memórias discrepantes entre aquilo que é a memória da metrópole e aquilo que é a memória dos territórios coloniais e essa disjunção precisa de uma memória contrapontual a partir de qual se possa produzir uma justa posição a partir da qual nós possamos reconstruir novos significados do que foi o colonialismo porque muitas vezes e devemos dizê-lo e se calhar eu estou a reproduzi-lo a valorização do sofrimento nas nossas narrativas e gramáticas segue quase sempre linhas raciais linhas em que a valorização e a eraquia do humano são de alguma forma reproduzidas e portanto é muito fácil esquecer os corpos as violências daqueles que sofreram lá longe daqueles corpos negros que não são constituídos enquanto elemento de uma solidariedade contemporânea caminhando para o fim eu socorro-me numa citação de Achilme Bembe quando fala da necessidade de nós trazermos esses outros corpos que não estão dentro da nossa narrativa e da nossa história e diz ele a memória e a recordação põem efetivamente em jogo toda uma estrutura de órgãos todo um sistema nervoso toda uma economia de emoções no centro das quais está necessariamente o corpo e tudo o que o extrapola assim em vários países africanos que se confrontaram com o drama da guerra a recordação da morte está diretamente inscrita no corpo magoado mutilado do sobrevivente e será a partir deste corpo que as suas enfermidades e das suas enfermidades que esta memória do acontecimento pode ser refeita pensando naquilo que se dizia de manhã de como é que de alguma forma em Portugal se constituiu uma democracia que é assertivamente antifascista residual e tardiamente anticolonialista e uma democracia que tem uma óbvia fragilidade naquilo que é a sua agenda antirracista eu creio que é muito necessário que nós vejamos não só os sofrimentos enquanto um elemento histórico mas nas continuidades que a lógica do colonialismo perpetra hoje naquilo que são as estruturas e as violências do racismo nos espaços metropolitantes certamente e quando nós falamos da necessidade de constituirmos uma leitura crítica da guerra colonial nós falamos da memória histórica e nós falamos da história contemporânea a história contemporânea é feita por contemporâneos e é de saudar que nesta história cada vez mais negros e afrodescendentes sejam uma voz ativa desta nossa capacidade de partilharmos as memórias porque só partilhando realmente as memórias com diferentes latitudes com diferentes experiências com diferentes corpos com diferentes sofrimentos poderemos constituir um espaço de democratização do conhecimento em que guerra colonial tem certamente que estar inscrita mas em que a violência colonial jamais poderá ser apagada Obrigado Obrigada Bruno Passamos agora para a última intervenção a última intervenção será da Diana Andringa e o título dessa intervenção é Uma geração marcada pela guerra Diana passo-te a palavra Obrigada Obrigada Mariana Boa tarde a todas e a todos Quando o Miguel Cardina me intimou a participar nesta sessão perguntou-me que título lhe queria dar à minha comunicação e saiu-me uma geração marcada pela guerra Só depois é que me lembrei que era a primeira frase do comentário que fiz com o Flora Gomes As Duas Fases da Guerra A minha geração cresceu marcada pela guerra Milhares de jovens portugueses passaram pelas colónias enviados a defender a soberania portuguesa contra os anseios da independência que, em Lisboa o governo de Salazar se recusava a escutar Travaram em África uma guerra contra os ventos da história confrontados com o medo da morte e a capacidade de matar Perdoem-me reivindicar para a minha geração uma marca que é também de outras Mas, tal como eu muitos desses jovens tiveram a adolescência e o início da juventude ligado aos 13 anos da guerra colonial que rompeu como uma surpresa num país mantido na ignorância da realidade nas colónias pela distância o analfabetismo a propaganda do regime e os cortes da censura nascida em Angola não seriam ouvidos pelas crianças e pelos negros Aqui, a propaganda do Portugal a quem aleimar uno e eterno podia apanhar-nos de surpresa até em grandes letras negras pintadas num muro numa curva bem visível na estrada Lisboa-Sintra No colégio rezávamos novenos pela confersão da Rússia e no Natal fazíamos enxuvais para mais uma das muitas crianças pobres que cada ano nasciam nas rurondezas em famílias de muitos filhos e muito pouco para lhes dar Lá fora a censura encarregava-se de nos ocultar Batopá Pijigiti Moeda Baixa de Caçãs permitindo-nos quando muito acompanhar as declarações oficiais sobre os debates no Tribunal Internacional de Haia sobre Dadra e Nagaravu E de súbito em janeiro de 1961 o desvio de Santa Maria quebrava essa imagem da Paz Salazarista o homem que nos salvar da guerra de propaganda e pouco depois a 4 de fevereiro um comunicado oficial do governo-geral da NOA difundido pelo Secretariado Nacional de Informação tornava público que três grupos armados tentaram a noite passada libertar presos em Guanda Grupos armados? Presos? Mas não havia sequer tempo para pensar o que significavam porque logo o final do comunicado garantia que os responsáveis estão já presos na maior parte e a ordem está restabelecida mas se as notícias sobre o 4 de fevereiro foram rapidamente contidas os ataques da UPA a 15 de março os seus massacres foram amplamente usados pela propaganda nos jornais na ainda recente televisão com imagens e declarações de famílias em choque afluindo à Luanda do norte em sanguentado essas terríveis fotografias dos massacres eram mesmo exibidas nas vitrinas do Palácio Foz e reproduzidas em brochuras para uso interno e sobretudo internacional proclamando genocídio contra Portugal a ficção caía ficava ao medo medo por aqueles que em Angola onde muitos portugueses tinham familiares mais ou menos próximos podiam ser vítimas da violência dos revoltados medo por aqueles que militares de carreira ou de serviço militar obrigatório de acordo com o anunciado por Salazar andar rapidamente e em força em breve começariam a partir para uma guerra que até pouco antes a censura do regime se encarregar de não permitir imaginar a propaganda fizeram o seu trabalho a violência das imagens sobrepunha-se ao raciocínio diminuía a capacidade de pensar pessoas insuspeitas de simpatia pelo regime admitiam participar em milícias nas colónias enfocando legítima defesa e a maioria dos militares de carreira e dos jovens que cumpriu o serviço militar obrigatório não hesitou em partir para Angola a defender a pátria mesmo se alguns não sabiam exatamente o que isso fosse o que é que vai fazer vou defender a pátria e o que é a pátria ah isso eu não o sei minha senhora mais bem informado sobre a realidade e embora discordando da atuação da UPA que o próprio Olden Roberto teve alguma dificuldade em justificar uma centena de jovens estudantes vindos das colónias incluindo vários frequentadores da casa dos estudantes do império que contrariando a intenção com que fora criada funcionava como centro de consciencialização anticolonial opta por fugir de Portugal e até eventualmente juntar-se às lutas de libertação mas a luta progredia e a máquina de guerra reclamava jovens cada vez mais próximos um vizinho um amigo o irmão mais velho depois o caçuba como esquecer o primeiro que viemos partir o esforço para que a despedida se colasse como habitualmente a forma como dolorosamente lhes fixávamos os traços os olhos mais funos que habitualmente o sorriso que ameaçava dissolver-se em lágrimas mas os maxilares cerrados o homem não chora até que regressam os primeiros soldados o que fica em Portugal nas famílias dos que partiram e dos que podem partir é sobretudo um medo e a prece coletiva de um verso de pessoa que volte cedo e bem a guerra torna-se nas famílias num silêncio ensurdecedor a possibilidade de morte é uma realidade que não pode enunciar-se não vá a palavra chamá-la aguardam-se as chegadas do correio dos aerogramas muitas vezes escritos por um amigo alfabetizado ou por um oficial mais compreensivo do outro lado a ansiedade da espera é também imensa há avós pais amigos que morrem namores que se rompem um amigo oficial miliciano contou-me que lerá um soldado analfabeto a carta que lhe anunciava o abandono da mulher e acrescentou eu tinha acabado de receber uma carta semelhante era um tempo em que nas aldeias ao domingo as igrejas se encheam de gente vestida nos seus melhores trajos as mulheres de véu benziam-se com água benta antes de seguirem para as filas da frente levando os filhos pela mão os homens deixavam-se ficar ao fundo e onde mais depressa podiam sair ao ouvir o idemissa este para fumar um cigarro e conversar um pouco os padres não se esqueciam de referir os ausentes produtivos de guerra e nos grupos de volta à casa as notícias circulavam a filha da costureira sabes tinha o casamento marcado o noivo veio paralisado da guerra e seguiam-se os poucos por menores conhecidos enquanto se cruzavam a pena e a condenação já implícita caso àquela rapariga tão nova e cheia de vida ocorresse cancelar o casamento como o próprio noivo aliás sugeria nas aldeias o luto pelos mortos confundia-se por vezes para quem não conhecia aqueles que o usavam com o luto por aqueles que tinham partido e os que voltavam a essas aldeias onde um camarada tinha morrido não sabiam como fazer-se perdoar por continuarem vivos nos jornais eram esparsas as notícias dessas mortes atribuídas muitas vezes a menos assustadores acidentes rodoviários possíveis também naquilo que então se chamava metrópole e na ainda jovem RTP o que fica na memória são as mensagens de Natal militar após militar dizendo para a câmara e o microfone perto muito perto para ficarem mais próximos dos familiares era de erros e até o meu regresso a informação permitida não mudara muito ações de polícia acidentes de viação mas as cerimónias do 10 de junho já não disfarçavam os órfãos as viúvas os pais chorosos os deficientes que falou Bruno e apesar do motivo em que caíam muitos daqueles que regressavam a informação ia-se fazendo de boca à orelha em papéis clandestinos em viagens ao estrangeiro discutia-se já quase abertamente entre os mais conscientes qual a melhor forma de fazer guerra a guerra participar para tentar consciencializar os mobilizados desertar-se possível com armas para dificultar cada vez mais a ação militar auxiliava-se naquilo que se podia a deserção de amigos e de conhecidos esperava-se ansiosamente o sinal de que tinham chegado são-se salvos ao destino era outra guerra com outros riscos outras emboscadas as tomadas de posição tímidas embora começavam a surgir para lá dos documentos clandestinos e das raves da oposição emitindo do caresto da argel nas associações estudantes em encontros da oposição em 68 uma manifestação contra a guerra do Vietnã pouco disfarçou qual era o seu verdadeiro alvo a guerra colonial aos nossos generais mesmo de luvas e de noco preferíamos os dirigentes dos movimentos de libertação que tinham avançado proposta de negociações com vista às independências aqueles que como Cabral declaravam que teriam preferido fazer a guerra não com armas mas com uros ao mesmo tempo que pedíamos a deuses desconhecidos que não permitissem a morte dos nossos familiares e amigos desejávamos a vitória e do hino com cuja luta concordávamos uma geração dividida entre lealdades rapazes forçados muitos jovens a optar entre o risco de ser morto e de matar ou de abandonar sempre para sempre tudo o que for até então a sua vida escolhas que a origem e o meio social os conhecimentos as eventuais ligações comandestinas podiam facilitar ou dificultar mas que nunca eram fáceis o número crescente de desertores e refratários em países onde a informação circulava livremente facilitava a chegada de notícias ao interior e o contacto com a realidade do colonialismo começava a tornar claro aos olhos dos próprios militares o absurdo da continuação da guerra em nome da defesa do mito de Portugal do Minha Timor e enquanto os rapazes partiam para a frente para o exílio as raparigas iam-se politizando pelos empregos em que o substituíam pelas cartas que recebiam pela transformação que viam deles ao regressar se com o tempo o silêncio parecia ser a opção de muitos por vezes o desespero na frente de guerra ou no regresso marcado por um stress pós-traumático cujo nome então ignorávamos permitia deixar escapar informações que como escreveu Mário de Carvalho teríamos eventualmente preferido não saber as frases nem mais um só soldado para as colónias ou guerra do povo à guerra colonial gritadas nos muros pintados à pressa por militantes do MRPP ou dos coácos as ações de sabotagem desenvolvidas pelo ar a ar ou as brigadas revolucionárias tornavam-me mais difícil ao regime tapar os olhos à população e nas três frentes onde lutavam os militares portugueses foram também descobrindo que a única solução era política e para isso havia que derrubar um governo que apesar de alguns vagos indícios não assumia a responsabilidade de pôr fim à guerra o 25 de abril significou em diversos locais o fim de ato das hostilidades elementos do exército português e do PSGC jogavam poucos dias depois desafios de futebol vieram a descolonização as independências mas o silêncio esse permaneceu porque aqui foram as forças armadas a devolvermos a democracia tornava-se difícil criticar o que for à sua parte a situação no terreno se falávamos de crimes de guerra lembravamos que eram os jovens travando longe batalhas difíceis e eram os políticos que deviam ser julgados se lhes lembrávamos tinham combatido contra os ventos da história recordavam que tinham sido eles a pôr fim ao estado novo e mesmo entre alguns dos menos responsáveis a noção de ter combatido uma guerra injusta tornava ainda mais difícil lidar com o sofrimento que ela lhes provocara ainda nos anos 60 um amigo estudante a quem tentar em vão convencer a desertar e for obrigado a assistir interrogatórios violentíssimos contou-me ao telefone durante horas as torturas a que assistira mas anos depois nos anos 80 quando lhe pedi que me falasse disso para um trabalho jornalístico a série geração de 60 disse-me que eu devia estar confundida não, não nada disso tinha passado com ele onde for eu buscar essa ideia não foi o único na pesquisa para a geração de 60 que era um trabalho dos anos 80 choquei com um muro de silêncio o arquivo audiovisual do exército não abria as portas a maioria dos militares que contactava parecia ter passado pela guerra sem disparar nem sequer ouviu um tiro ninguém admitia ter morto um inimigo torturado nem pensado mas na Guiné antigos presos guineenses contavam-me torturas que tinham sofrido não apenas às mãos de agentes da PIP mas de militares faziam-nos com o cuidado distinguir entre os que torturavam e os que tinham lágrimas nos olhos ao assistir à tortura ou lhes davam a fumar um cigarro como disse e não escondiam que por vezes eram mais cruéis os militares do recrutamento local que os metropolitanos a primeira versão do episódio sobre a guerra colonial que abria como emboscada foi chumbada pelo então meu diretor ao fim de 45 segundos muito gostam vocês de mostrar estas coisas alterei o episódio mas a série levou meses a ir para o ar e foi-o na RTP2 então inacessível na maioria do país mesmo assim houve telefonemas a pedir o meu despedimento e ameaças de morte mas um dia num centro comercial perto da RTP um homem que não conhecia mas com idade para ter feito a guerra colonial perguntou-me é a Diana Andringa preparei-me para o pior e ele disse-me queria só dizer-me obrigado ao ver o seu filme consegui pela primeira vez falar com a minha mulher e os meus filhos sobre aqueles anos nos últimos tempos como se alientou o Aniceto Afonso livros, peças de teatro filmes, blogs trabalhos académicos têm vindo a abordar a realidade da guerra mas temo que continue por acalmar as guerras que se travam na memória não só dos que a vivem as mulheres nas três frentes mas dos pais das mães dos irmãos e irmãs das namoradas e mulheres e também dos filhos a quem a guerra como já aqui ouvimos devolveu pais diferentes dos homens que eram a partir homens machacados muitas vezes por experiências impossíveis de partilhar e que pedem como num poema de Ausman que foi traduzido por Jorge Senna não me perguntes mais de medo que eu responda há uma dezena de anos na Guiné enquanto um amigo português tentava encontrar o seu antigo quartel que a vegetação se encarregar de fazer desaparecer foi outro poema traduzido por Senna mas este caso Sandberg que recordei amontoa em cadáveres em Austerlitz e Waterloo enterrem-nos bem e deixei-me à solta eu sou a erva escondo tudo montes de corpos em Gettysburg e montes de corpos em Iper e Verdun enterrem-nos bem e deixem-me à solta dois anos dez anos e os passageiros para o condutor que sítio é este? agora onde estamos? eu sou a erva deixem-me à solta eu vivi esses anos há-se-vos por isso indispensável contrariar o trabalho da erva muito obrigada e aí e aí e aí